Vários foram os problemas considerados sistêmicos que foram identificados e que afetam a gestão de TI e agora eu vou destacar apenas alguns. O primeiro é a carência de pessoal. Bom, esse problema consiste na precariedade em várias organizações públicas de quadros de servidores permanentes e qualificados para gerenciar a UTI. O que a gente percebeu é que nos últimos 15 anos houve um minguamento das coordenadorias de TI na administração pública. Nós verificamos que órgãos que tinham 150 técnicos na área de TI, em 2004 tinham 5, 10, 4. Por isso, não raro, há instituições públicas cuja área tecnológica está sob o comando e o cuidado exclusivo de prestadoras de serviço. Fragilizando a independência da administração em relação a esse setor e bem como a segurança da informação sob a sua guarda. Todas as informações relevantes e estratégicas do governo brasileiro estão na base de dados dos seus computadores. Nós precisamos tomar conta muito bem dessas informações. Considero grave esse problema, pois a resolução dele é condição necessária à solução dos demais. Como a falta de planejamento, a falta de processos de trabalho bem estruturados, a falta de monitoramento e controle da execução contratora. É comum dizer-se que as instituições são apoiadas no tripé pessoas, processos e tecnologias. No entanto, as pessoas preponderam nesse equilíbrio e são o recurso primordial, pois são elas que realizam processos e utilizam tecnologias. Não me parece possível uma TI madura, independente, efetiva, econômica, em qualquer organização pública, se não houver pessoas suficientes em inúmero e qualidade para gerenciá-la. A gerência é imprescindível e ela sumiu no âmbito da administração pública. Por melhores que sejam os processos e tecnologias utilizados. Se não houver pessoas, vão estar com problemas. Nesse sentido, o TCU vem se posicionando firmemente desde o Acordo 2023-2004 sobre a necessidade de garantir que as organizações públicas disponham de quadros suficientes e qualificados para gerir a sua área tecnológica. Outros dois acordos também do plenário sobre esse tema, e que merecem ser destacados, são o 140 de 2005 e o 71 de 2007. Embora o TCU venha alertando a administração sobre o problema da carência de pessoal qualificado nas áreas de TI desde 2004, o recente estudo de governança de TI no setor público, que envasou o Acordo 1603 desse ano, também do plenário, revelou que esse problema permanece. O que ensejou, mais uma vez, recomendação aos órgãos normatizadores de todos os poderes, no sentido de que providenciem a sua bolsa. Algumas iniciativas já são notadas. O Poder Executivo, por meio da medida provisória nº 441, de 2008, encaminhou solução para esse problema, criando caros e funções comissionadas em quantitativo substancial, com remunerações atrativas e exclusivamente destinadas às áreas de TI, devendo agora ocupar-se de criar métodos para garantir o seu provimento com pessoas que possam, que possuam o melhor perfil técnico-gerencial possível. Nós precisamos de melhores técnicos para a área de TI possível, para cuidar da área de TI. O planejamento é outro problema sistêmico que encontramos nas nossas fiscalizações. O planejamento não, a ausência de planejamento. Identificamos, portanto, a ausência ou precariedade do processo de planejamento nas organizações públicas, e, por consequência, também nas áreas de TI. Embora o planejamento seja princípio fundamental da administração, como indicado no Decreto-Lei nº 200, de 1967. E, portanto, o planejamento é dever jurídico dos administradores públicos. Nossos estudos revelaram que bem poucas organizações públicas o praticam em razoável maduridade. Aliás, quem não planeja e não observa a Constituição Federal, pois esta exige, no seu artigo 37, eficiência do administrador. O princípio da eficiência está expressamente escutado nesse artigo 37 para toda a administração pública. E quem não planeja não é ineficiente. Não há como ser. O planejamento não é apenas uma exigência jurídica. É também imperativo lógico racional. Sem processo de planejamento maduro. Como garantir que os recursos públicos estejam sendo bem aplicados. Como definir em que aplicá-los. Como definir como aplicá-los. E para que. Como garantir que as necessidades mais trementes, e os objetivos com maior capacidade de alavancagem de resultados, sejam aqueles que efetivamente recebem recursos. Como garantir que as ações de TI estão alinhadas com os objetivos estratégicos do negócio. E contribuem efetivamente com a realização eficiente da missão institucional. Para a organização. Esse planejamento é possível. Como organizar, monitorar e controlar as ações de TI sem metas e objetivos específicos a seguir. Sem planejamento, como avaliar a gestão? Como diferenciar a boa da má gestão? Os critérios de eficácia, eficiência, efetividade da gestão só podem ser realmente avaliados por meio das diretrizes e metas fixadas pelo planejamento. A efetividade da função controle, ela depende da efetividade da função planejamento. Sem planejamento não há como fazer controle. Tal é a importância da existência do processo de planejamento institucional e de TI que o TCU vem se manifestando reiteradamente sob sua necessidade para compras e contratações de serviços de TI. Como nos acordos 1521 e 1558 de 2003, 2094 e 786, todos do plenário, só para exemplificar. São inúmeros os acordos que trataram dessa questão de ausência de planejamento na administração. No recente acordo 1603 desse ano do plenário, o TCU recomendou aos órgãos normatizadores federais de todos os poderes que atuem no sentido de disseminar a importância do planejamento estratégico institucional e do planejamento de TI de maneira a garantir que os gastos de TI sejam decorrentes de ações planejadas. Os recursos só vão ser bem utilizados sem desperdícios se forem feitos a partir de ações planejadas. Toda a contratação da administração pública deve ser planejada em todos os rios do estratégico ou operacional. Vale lembrar que os gastos de TI são significativos. Nós temos dados de anos anteriores indicando que eles são superiores no âmbito da União a 6 bilhões de reais. Então, é necessário que esses gastos sejam feitos a partir de ações planejadas. Precisamos usar bens e recursos. Eu não falei aqui, mas o planejamento é um dever político. Qualquer administrador público tem o dever da boa administração, que significa que ele tem de aplicar o melhor possível os recursos que estão sobre a sua barra. Esse é um dever político. Decorre do nosso regime republicano. Decorre do fato que os administradores gerem recursos que não pertencem a ele. Bem, sobre o parcelamento de serviços. nas fiscalizações que nós realizamos,